Lutero de Melo, o ministério a serviço do louvor a Deus. Desperta Brasil, Brasil Está na hora de orar e Jesus vai libertar Todo aquele que nele crer Se você o aceitar e em Deus confiar Muitas bênçãos vai receber Desperta Brasil, está na hora do Evangelho anunciar Desperta Brasil A paz do Senhor, irmãos e irmãs, boa tarde Nesta maravilhosa tarde de terça-feira Dezoito de julho Começa o nosso programa Chamado por tantos, como eu comecei a chamar na pandemia Do nosso culto diário Por essa potência, por esta poderosa emissora Que eu faço, a primeira passagem minha aqui Foram dezesseis anos De mil novecentos e noventa e nove A dois mil e quinze Dezesseis anos Depois eu saí desta potência de emissora Fiquei sete anos, dos quais um ano fora do ar A única vez na minha vida Depois seis anos Numa outra emissora com a irmã Muito querida Que também tem um carinho muito grande E voltei aqui pra Aqui pra nossa casa Já faz mais de um ano, né De volta com a Voz do Brasil pra Cristo Um programa dirigido pela Igreja da Pompeia Na nossa querida Musical 105.7 Esta tarde eu tenho a honra e a alegria de ter Dois pregadores da Pompeia Do mais alto nível Evangelista Flávio Fernandes E Mão Rinaldo Cortez Que entre outras coisas Em primeiro lugar é um servo de Deus Um teólogo formado na palavra do Senhor Evangelista Flávio Fernandes Também um profundo conhecedor da Bíblia A paz do Senhor querido Paz do Senhor, pastor Paulo Lutero Paz do Senhor queridos ouvintes Que Deus possa abençoar a sua vida Neste dia através desta programação Irmão Flávio Mão Rinaldo Cortez A vontade querido Que Deus abençoe a todos Nesta tarde Agradeço ao pastor A igreja Mais uma oportunidade De estar aqui pra falar Das verdades de Deus Uma honra ter vocês comigo Uma honra Uma honra Acabei indo pra casa E dormi aqui na Pompeia Temos instalações maravilhosas aqui E eu participei da 44ª Convenção Estadual Da Convemate Convenção do Mato Grosso Na figura do seu ilustre presidente Pastor Sadraque Também ali estava o pastor Luiz de Sinop Que é o ex-presidente antigo da convenção E também o pastor Ronaldo Que é outro ex-presidente Que foi o que me recebeu Há 26 anos atrás Eu estive na Convemate Há 26 anos atrás Voltei 26 anos depois E que coisa linda isso Quando eu fui lá Há 26 anos atrás Irmão Flávio Mão Rinaldo A igreja lá tinha Uma situação financeira muito difícil Imagina a nossa obra Mato Grosso Uma região inclusive indígena No coração do Brasil E eu já dou testemunho Na abertura do programa Para nós começarmos a pregar logo E eu fiquei muito feliz Com esta marca Que eu deixo no Brasil todo Sem nenhum interesse Deixo porque eu sou assim E quem convive comigo Sabe que é verdade Não é um tipo Não é um personagem Eu entendendo a situação Naquela época 26 anos atrás No Mato Grosso Eu além De eu ter feito questão De ajudar os irmãos Nas despesas Eu quis pagar o meu hotel Eu também Segundo as palavras deles E eu não lembrava disso Disse o pastor Sadraque Pastor Ronaldo Pastor Luiz Ex-presidente E o presidente atual Que eu voltei de lá Ah, inclusive a Sibeli Foi comigo nessa primeira viagem Há 26 anos atrás E eu assumi o compromisso De durante meio ano Mandar uma oferta Do estado do Mato Grosso Então a Pompeia Uma igreja local Durante meio ano Ela ajudou o estado todo Que lindo isso Você se orgulha Claro que é o Guilherme Vocês são desimistas É um testemunho Da nossa igreja Do irmão Do seu trabalho em Cristo Eu fui pego de surpresa Eu não lembrava disso O que torna mais bonito O gesto Como é que é o texto O que faz com a mão direita Que a esquerda não veja Eu não lembrava disso Deus sabe que é a verdade Segundo o testemunho Cheguei lá E conheci lá O Paulo Lutero Nascimento Santos Paulo Lutero É Meu filho espiritual Uma irmã lá Um casal Ela comprovadamente Não poderia engravidar Há 26 anos atrás Comprovadamente Ela não engravidaria Era impossível Eu também não lembro Que bom que eu não lembro Que eu chamei o casal E orei por ela E disse que na época Com muita fé Eu declarei Que ela ia engravidar E a Sibeli até brincou Na época Falou assim Se for menina Põe meu nome aí Uma brincadeira Uma brincadeira E eu falei sério Não É menino Não é o meu perfil fazer isso Não é o meu jeito Eu não tenho isso Não É menino E se for menino Brincando também Põe meu nome O menino tem 24 anos Vai casar Tem uma profissão simples lá E puseram o nome de Paulo Lutero Nascimento Santos Então foi uma viagem Muito emocionante E em terceiro lugar Além do testemunho Que a Pompeia Ajudou o estado todo Do Paulo Lutero Que eu orei E a mãe dele engravidou O terceiro testemunho É que o pastor Queria completar As cadeiras do auditório Sim E faltavam 300 300 cadeiras Que é bastante 50 reais cada uma Cadeiras de plástico Simples Estamos tratando De uma chácara No Mato Grosso Um lindo galpão Que eles tem lá Aí o pastor Falou pra mim Pastor Paulo Lutero Ninguém melhor do que o irmão Na última noite Vê o que o irmão faz aí Convoca os irmãos Foi pastor Sadraque Se Deus nos der 100 Tá bom Tá bom né Tá bom E aí Deus Aquela graça que vocês sabem Aquela unção 12 dias de clamor E dezenas de eventos Aqui na Pompeia E levantamos em 10 minutos 300 cadeiras A Pompeia Puxou a fila com 10 E eu preciso mandar o dinheiro Esta semana ainda A irmã Maísa Tá de férias Minha tesoureira Vou ver se ela volta ou não E é isso aí Então testemunho das cadeiras Do Paulo Lutero Do amor Preguei lá Várias vezes Tô feliz E abençoado Amém Oremos Com o evangelista Flávio Fernandes E completa a oração Irmão Rinaldo Cortes Pode ser? Sim Um pouco cada uma Cada um Começa o evangelista Flávio Fernandes Sempre é bom falar Com alguém de confiança Ainda mais se este alguém For Deus Oremos Senhor Deus Nós queremos a Pai Interceder Por cada um Dos nossos ouvintes Que agora Senhor Jesus Estão acompanhando Esta programação Senhor Deus Tu sabes Oh Pai Quais são as lutas Quais são as dores Quais são os sofrimentos Tu sabes Oh Pai O pedido de cada um Senhor Jesus Tu conheces Oh Pai As nossas vidas Sim Oh Pai Como fala o nosso pastor Esses sinais Se seguirão Aos que creem Senhor Jesus E nós cremos Senhor Na tua palavra Que sinais aconteçam Na vida agora Pai De pessoas que estão pedindo também Clamando ao teu santo nome Oh Pai Que tu possa abençoar Cada lar Cada família Cada casa Senhor Jesus Cada negócio Pai Que o teu povo Agora coloca em tuas mãos Senhor Jesus Que tu possa ser O socorro presente Nesse momento Em cada vida Que houve esta programação Senhor Jesus 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 Cristo Jesus Cristo é o mesmo Ontem E hoje E eternamente E essas bênçãos Que nós ouvimos Agora pela boca Do nosso pastor Elas podem se fazer Presentes Nas nossas vidas Amém Que aqueles que estejam Agora nos ouvindo Possam também sentir Que Deus é o mesmo O mesmo Deus Que atua aqui em São Paulo Atua em Mato Grosso Atua no Brasil Atua no mundo É um Deus universal E Ele abençoa todos Da mesma forma Que possamos agora Estar contritos Na tua palavra Em nome de Jesus Cristo Eu preciso Eu preciso Só de dois minutos Amanhã É quarta-feira Com uma equipe querida Creio que amanhã Irmã Maria Helena Irmã Sérgio Salme Irmã Esté Lopes A banda A banda querida Amanhã estão Acho que Irmão Moisés Irmão Rodrigo Não sei se vai poder Mas esses quatro primeiros Com certeza Irmã Esté Irmã Maria Helena Irmã Monsérgio Salme Irmão Vanda Amanhã duas e meia Tarde da adoração Quinta-feira Estou com saudade De dirigir um culto Na Pompeia Estava no Mato Grosso Domingo Eu estarei ao seu lado Louvando a Deus Vamos orar Quinta-feira de oração Sábado Tem a conferência Missionária Sábado E eu quero te dar O telefone Para você se inscrever É de graça Participe Serão cinco palestras A Pompeia Vai oferecer um café Da manhã Farto De graça Tá De graça Se inscreva E a conferência Ela começa Depois você confere O horário A partir das oito Da manhã Se inscreva Gratuitamente O telefone O telefone é Prefixo 11 É Só que a gente Vai vindo pelo aplicativo Fora de São Paulo Mas tudo bem Prefixo 11 2283 2939 Tá 2283 2939 Pode falar do seu jeito A vontade 2283 2939 Se inscreva Se inscreva Para essa conferência Missionária Confirma Sua Telefônimo Flávio 2283 2939 Pronto Tranquilo Já tá dado Mover de Deus Mover de Deus Está acertado O seguinte É a primeira vez Que eu falo Cheguei Ao Formato Final É a primeira vez Que eu vou falar No programa Olha o peso Do que eu vou falar Agora É definitivo Até a volta De Jesus Mover de Deus Todo dia Oito da manhã No subterrâneo Repete isso Meu Flávio Mover de Deus Como você quiser Mover de oração Todo dia Oito da manhã No subterrâneo Mover de Deus Todo dia Oito da manhã No subterrâneo Irmão Rinaldo Querido Mover de Deus Todos os dias Das oito Às oito e trinta No subterrâneo No subterrâneo Da igreja O formato é o seguinte Será sempre Dos dias Um Ao dia vinte Do mês Dos dias Do dia um Ao dia vinte De todos os meses Do dia um Ao dia vinte De todos os meses Aí tem uma pausa De dez dias E começa de novo De um a vinte Não muda mais Espalha Brasil Espalha irmãos e irmãs Espalha crentes A Pompeia está Em contínua oração Mas tem a pausa Pastor E daí Mas é contínua oração É todo mês Do dia um Ao dia vinte Então quinta-feira Agora é dia vinte Tem a pausa Hoje é dia dezoito Hoje é terça Amanhã Quarta Dezenove Quinta Vinte Tem a pausa Quinta E volta Primeiro de agosto Evangelista Flávio Fernandes Após a assinatura Dá início A mensagem Da palavra de Deus Pastor Paulo Lutero De Melo O ministério A serviço Do louvor A Deus Queridos ouvintes Eu vou ler aqui Um texto Que está Em Mateus Do capítulo Dezessete Do versículo Vinte e quatro Ao vinte e sete Que diz assim E chegando eles A Cafarnaum Aproximaram-se De Pedro Os que cobravam As dracmas E disseram O vosso mestre E não paga as dracmas Disse ele Sim E entrando em casa Jesus se lhe antecipou Dizendo Que te parece Pedro Simão De quem cobram Os reis Da terra Os tributos Ou o censo Dos seus filhos Ou dos alheiros Disse ele Pedro Dos alheios Disse ele Jesus Logo Estão livres Os filhos Mas Para que não Os escandalizemos Vai ao mar Lança o anzol Tira o primeiro peixe Que subir E abrindo-lhe a boca Encontrarás Um Estáter Toma-o E dá-o Por mim E por ti Uma explicação Para esse texto Bem rápido Para nós entendermos É o seguinte As dracmas Eram o imposto Do templo Cada pessoa Dava duas dracmas Então para resolver Aqui o problema Dessa situação Que foi criada Saiu de quatro dracmas Duas para Pedro Duas para Jesus E Jesus então Propõe a Pedro Uma saída Você vai conseguir Um estáter Uma moeda Que representa Quatro dracmas Assim Pagaria-se O imposto Do templo Por Jesus E por Pedro O primeiro ponto Que nós gostaríamos De salientar Esse texto Sem fé É Impossível Agradar A Deus Sem fé Não dá Se você não tiver Fé no seu coração Para seguir Jesus Fica muito difícil Porque Jesus Aqui Provoca Pedro Uma situação Que só Tendo Muita fé Ele conseguiria Ir adiante Jesus fala Para Pedro Você vai pescar Você vai Para o alto mar Jesus na sua Onisciência Jesus que sabe Todas as coisas Sabia que Havia um peixe No mar Que estava Engasgado Com uma moeda Sem fé É Impossível Agradar A Deus Jesus sabia Que no mar Havia um peixe Que estava Engasgado Com uma moeda E Pedro Teve o desafio De ir lá E buscar Esse peixe Sendo que Pedro Era um pescador Experiente Quantos milhares De peixes Pedro já devia ter Aberto na vida dele Sem encontrar Absolutamente Nada E Jesus Desafia Pedro Pedro Você vai No mar Pescar Um peixe Mas a situação Não para Por aí Pedro Você vai Lançar O anzol Jesus não Falou para Pedro Pega a rede Pedro Joga a rede lá Vai pegar uns 50 peixes Porque a rede é maior A rede é maior Pega uns 50 peixes Pedro Aí você vai abrir Um pulo lá Lá vai ter um peixe Ali e tal Que vai dar uma moeda Na boca Pega o Anzol Lança O anzol Específico Pedro Pega o anzol Pedro Vai lançar O anzol No mar Jesus Então Vai piorar a situação Alguém quer falar Alguma coisa sobre isso? Não Primeiro Deixa eu ficar ouvindo vocês Qual é a chance Primeiro De eu me pescar E pegar um peixe Sim Já é difícil Já começa Às vezes você passa a noite inteira E não pega nada Não tem que conseguir pegar nada Eu vou até comprar no mercado Escondido Não vai para casa Para dizer que eu pesquei Mas é falso Não vale Como chama hoje Hoje a gente aluga Para pescar Pesqueiro É isso Não vale pesqueiro Exatamente Lá vão de peixe Esperando Eu estou esperando Um pesqueiro Qualquer um pesca Então a chance De eu pegar um peixe Já é difícil Pegar um peixe Abre aspas Igual a igreja Que pesca Na igreja dos outros Aquário É fácil pescar no aquário O crente já vem lavado Prontinho Já vem cheiroso E com dízimo Algumas igrejinhas da moda O crente já vai com dízimo Como é bom Você que é igreja Do show Das luzes Como é bom O crente já vai pronto Vai na praça Pegar Vai na Cracolândia Vai converter Quem tem ódio de Jesus É fácil pescar nas igrejas Vem para cá Que aqui tem música Vem para cá Que aqui tem show Desculpa Mas eu não aguento Porque eu vivo a realidade Acabei de chegar Do Mato Grosso Vi a mesma coisa lá Acabei de chegar Na Bahia Vi a mesma coisa lá Não é fácil pescar no aquário Continue Então Já é difícil a gente pegar um peixe Pegar um peixe Com uma moeda Que tem exatamente o valor necessário Para aquela demanda que estava acontecendo Aquela cobrança de imposto Foi feita ali Naquele momento Eu não vou pregar Vou só posicionar o ouvinte E você continua Mateus 27 24 a 27 Jesus e os discípulos Chegam a Cafarnaú Quem estava cobrando imposto Se dirige a Pedro E pergunta Você e o seu mestre Não vão pagar as duas dracmas? Pedro respondeu Claro que ele paga Quando Pedro estava entrando em casa Jesus se adiantou Pedro nem falou É a prova que Jesus conhece O nosso pensamento Não é que ele adivinha Onisciente Sabe todas as coisas Onisciente Pedro O que você acha? Perguntou Jesus O pessoal da terra aqui Os reis Cobram impostos Ou O tributo Dos seus filhos Ou dos estranhos Que na Bíblia Não falava Está alheios Deixa eu falar estranhos Estrangeiros Pedro respondeu Dos estrangeiros Senhor E eles Era o caso deles Logo os filhos Estão isentos Mas para que não Ah não Não era o caso deles Era o contrário Mas para que não se escandalize Vamos pagar esse negócio Isso Vamos pagar Não tem problema Tá bom? Vamos pagar Vai no mar Como está pregando muito bem Os dois irmãos Joga o anzol Não é rede É anjol Anzol E pega o primeiro O primeiro que você fisgar Vai na boca dele Você vai encontrar uma moeda Que na sua Bíblia A versão está Estáter Estáter Pega uma moeda Pega essa moeda Entregue ao cobrador Para pagar o meu imposto E o seu Continua Irmão Rinaldo Cortes Então a chance É muito pequena A gente conseguir Uma moeda Dentro de um peixe E outra coisa O imposto Foi solicitado Ali no momento Eles eram estrangeiros Vamos dizer assim Jesus e Pedro Não eram de Cafarnaum Pelo que eu entendi No texto Então eles Não sendo estrangeiros Talvez não devessem Não precisassem Pagar o imposto Exatamente Então Jesus fez algo Até além Do que deveria ter sido feito Nesse texto Tem umas 15 mensagens Tem umas 15 mensagens Mas então Vamos pegar Já falou Já Então eu vou Dar uma palavra rápida E volto para o meu falar Tem umas 15 mensagens Uma das 15 Que eu tiro ouvinte É o seguinte O crente Se precisar Faz o a mais Para não escandalizar Vamos pagar Exato Então eu te Repito Eu tiraria desse texto Já aumentei para 18 18 mensagens Eu vou pegar uma só Uma barra 18 Para calar a boca Dessa conversa aí Vamos fazer tal coisa Para encerrar esse assunto Eu peço perdão É isso que vocês querem Tem que entrar por aquela porta Tá bom Eu não vejo a mínima importância Mas eu vou entrar por aquela porta Você está entendendo Irmã e irmã O que o crente O crente O crente quer paz Certo como fala Certo Eu sempre falava disso O crente quer paz O crente não fica Irmã e irmã Cuidado para não resolver Sua vida por WhatsApp Conversa no olho Porque o WhatsApp é frio Você não sabe se a pessoa É igual a máscara da Da Covid Você não sabe se a pessoa Está com raiva ou não Porque a máscara Tira a expressão facial Eu não suporto essa máscara Usei Sou a favor Mas me dá licença De não suportar Porque a pessoa Vira um manequim de loja Você não sabe se a pessoa Está te odiando Ou está te amando Então Jesus Irmão O que eu estava falando Não conversa por WhatsApp Conversa no olho Conversa Ouve o tom de voz Da pessoa O que é que Jesus faz Vamos acabar com esse negócio Tem que pagar Eu vou ver essa frase aqui Está aqui Onde está a frase aqui Para não escandalizar Onde está aqui 27 Mas Para que não Nos escandalizemos Vamos apagar esse negócio Vamos acabar com essa discussão Crente Acabe com a discussão Irmão e irmã Acabe com a discussão Mas também Depois não fica dando Toquinho não Depois não fica cutucando Acaba Acabou 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 Continua Então irmãos Nesse texto aqui Surge um problema Para ser resolvido Assim como você Na sua casa Na sua vida Tem vários problemas A serem resolvidos Como eu falei no começo Sem fé É impossível Agradar A Deus Você tem que crer Que esse Jesus Vai estar do teu lado E vai te ajudar A resolver os problemas Jesus Então Lança desafios de fé Para Pedro Para Pedro ir adiante E resolver o problema Mas ele tinha que Passar Por cada um Desses desafios De fé O primeiro Vai no mar E lá vai ter um peixe Que você vai pescar E vai ter uma moeda Perdão O pescador Experiente Ele foi ao mar Pescar esse peixe Lança a mão do anzol Não vai usar rede não Você não vai pescar Cinquenta peixes Para ver se lá no meio Tem um que está com a moeda Engasada na boca Não Você não vai fazer Você vai pegar um anzol Tira o primeiro Você não vai lá Ficar pescando A noite inteira Olha as condições Um Dez Quinze Vinte Uma hora você vai achar O peixe que tem a moeda Na boca Evangelista Fala Não me permite Trinta segundos Mais uma das Eu tinha falado Quinze mensagens Dezoito Aumentou Aumentou para vinte e duas Agora Esse texto tem vinte e duas Mensagens Vou tirar mais uma Quando você está na mão de Deus A sua capacidade não importa É a capacidade dele Ele ensina Pedro o que fazer Pega um anzol Se a outra fala Senhor eu sei pescar Pedro Experiente Senhor eu sei Ensinar Eu sei pescar Aqui não está escrito no texto Mas eu imagino Pedro Só balançando a cabeça Imagino Pedro Só balançando a cabeça Como eu prego muito No Brasil todo Como eu prego muito Para pastores Como eu prego muito Para convenções E muita igreja É muito difícil Quando você está pregando Num auditório Você vê Porque a gente que é sensível Tem décadas de experiência Você percebe No auditório Quem Quem A mensagem Não está descendo Por quê? Porque a pessoa se acha Pedro podia se achar Mas Pedro não se achou Sim Pedro era um pescador experiente Ele sabia pescar Profissional Profissional Essa é outra mensagem Que eu tiro A primeira Que você está pregando A segunda Que o irmão A primeira Que você está falando A sua Que o povo está ouvindo Não preciso repetir O Rinaldo falou Da chance matemática De pescar um peixe Então já são duas Eu já tirei a terceira Que foi Acaba logo com a crise Para não escandalizar Vamos pagar esse negócio aí É para pagar Vamos pagar Chega Acabou Tó E a quarta Que eu tiro mensagem Vai ter mais 20 É que Jesus Ele ensina Né Ele ensina Pedro A pescar E Pedro aceita Sim Continua a vontade De vocês dois Então vamos lá Só recapitulando aqui Há um desafio Há um problema A ser resolvido Jesus propõe a Pedro E aí precisa ter fé Você que está na tua casa Ouvindo essa mensagem agora Você precisa ter fé E crer nesse Jesus Não importa as situações Que apareçam do teu lado Que digam ao contrário Creia em Jesus E na sua palavra Vai ao mar Lança o anzol Não vai usar rede não Tira o primeiro Não é o 25º Não É o primeiro Abre-lhe a boca E encontrarás Um Estáter Exatamente O que precisava Para resolver O problema Você não vai abrir a boca do peixe Vai ter uma barra de ouro lá Que você vai pegar Vai vender E todos os nossos problemas Estarão resolvidos Você não vai pescar o peixe Vai abrir a boca do peixe Vai encontrar lá um diamante Precioso Você vai vender por milhões E pronto Sua vida será resolvida Todos os seus problemas Estarão resolvidos E você poderá ficar tranquilo O resto da sua vida Não Jesus Provê O suficiente Para resolver Aquele problema Então é que o tema da mensagem Morrinosa vai continuar É Jesus Provê o necessário É isso que eu vou falar Isso Exatamente Ele não falou que tinha duas moedas Não Tinha o que precisava Exatamente Para resolver o problema É o mesmo Jesus Que ensinou o pão nosso De cada dia nos dar hoje Sim É o mesmo Que coincidência Tema da mensagem Que até não tinha falado até agora Jesus provê O necessário E agora eu coloco uma questão Para o ouvinte Para nós aqui Para os ouvintes também Será que nós teríamos Hoje fé suficiente Para seguir A orientação que Jesus nos dá Como ele fez Para Pedro Ele deu uma instrução Nem pisco Nem pisco Entendeu? Não Entendeu? Não A situação hoje Não teríamos fé Não teríamos A maioria dos líderes não teria Exato E por que eu falo Esse não E continuou Você está falando muito pouco Hoje trabalha mais Está me cobrando 100 mil dólares Não Eu estou brincando Estou brincando Não por que? Quando você vê Algumas igrejas Com umas campanhas Malucas aí Eles estão dando prova Que a Bíblia Não é suficiente Tem que inventar uma coisinha Irmão e irmã Me desculpa A culpa é de algum De vocês A culpa é de algum De vocês Que desesperado Acredita Na caneta santa A culpa é sua De haver esses malandros A culpa é sua Irmão e irmã De alguns de vocês Que nessa carência De fé Nesse problema Que você está Você fica meio Totalmente confuso Bobinho e bobinha Então aquele ali fala Que nós estamos Na semana Que na nossa igreja Vai ter o pratinho Do arroz santo Você acredita Nesta mentira Então a pergunta Do Morrinaldo Cortes Foi essa Nós hoje Aceitaríamos viver Só pela fé Nas ordens de Jesus Não Porque hoje Você vê um monte De palhaçada No evangelho Provando o que Para a gente Que só o nome Já não serve mais Vamos dar um empurrãozinho Vamos mandar Colocar um copo d'água Em cima do rádio Eu vou acabar de orar Vamos beber A água Irmão É só ligar a televisão A culpa é de muita gente Talvez seja a sua Não sei se é você O teu caso Que acredita E dá auditório Para isso Dá ibope Para isso Igrejas sérias Que só abrem A Bíblia Como é este caso E de outras Graças a Deus Que ainda tem muito Não dá Não chama tanta atenção Porque só a palavra Não chama atenção Entendeu? Então eu já respondi Para você Com prova Não Não Hoje em dia Só a palavra de Deus Já não é mais necessária Tem que ter Um objetozinho Tem que ter Uma mentirazinha a mais Tem que ter Um tempero Mentiroso a mais Pastor No evangelho de João Se não me engano 19 e 30 Jesus está lá na cruz Ele está para morrer Aí o que ele fala? Está consumado E respirou Isso que diz lá No evangelho de João Quando ele falou Está consumado Todo o plano De salvação Para com o homem Estava ali Encerrado A partir daí Não existe mais Nova teologia Acabou Toda a teologia Estava ali encerrada Na morte de Cristo Perfeito Hoje então Tudo que o pastor Acabou de falar Água santa Farinha Abençoada Essas teologias novas Não podem fazer parte Da vida de um cristão A teologia está encerrada Você está sendo muito simpático Chamar de teologia nova Eu chamo de bobagem Bobagem Mentira Palhaçada Sim E não pode haver isso Por que? Não pode Não pode Não pode Porque está encerrado Na cruz Na morte de Jesus Tem gente que tem em casa Que algumas igrejas dão Vassoura da bênção Para varrer problema Ah irmão Você está brincando Você acredita mesmo? Eu já vi sobre meia 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 Vendendo par de meia Santo Lenço Brincadeira Não deve existir mais teologia A teologia está na medida certa Conforme o texto que foi lido De Mateus Mateus A moeda que foi dada Ela cobria exatamente O imposto Que era necessário Ser pago É na medida certa Não passa nada além disso E resolver aquele problema Nós começamos Nós começamos a pregar 13 e 13 São 13 e 30 Amém? Nós já estamos na metade Do programa de mensagem Amém? Então vamos interromper Para uma música de louvor a Deus E vamos continuar a mensagem Já já Nós começamos a pregar 13 e 13 São 13 e 31 Olha a importância Que esse programa Dá a palavra pura Que pena que alguns de vocês Querem chiclete santa Eu falo mesmo Eu fui chamado para isso Sabe? Se for para ficar com mimimi Com blá 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 Eu não quero mais, sabe? Ter fama do pastor doce Amém? Que eu seja doce Mas de vez em quando Eu seja salgado também Por culpa de alguns de vocês Que essas mentiras Existem no evangelho Porque se ficassem vazios Esses auditórios Esse povo ia falar Opa! Eu acho que é bom A gente começar a pregar o evangelho Porque inventar essas mentiras Não está dando certo No próximo domingo Aqui na Pompeia Antes do louvor Como tem um culto especial Cada um me ajuda a convidar 28 anos do nosso grupo de louvor Que lindo! 28 anos! Que marca! 28 anos louvando ao Senhor Todo ano se apresentando Todo ano trazendo A palavra de Deus Através do louvor Aos nossos corações E completando esse domingo 28 anos 28 anos Constante A gente sempre vem Todos os domingos Filme com os cultos Isso Sempre da mesma forma No louvor muito bonito Para sermos juntos Para sermos juntos Nosso grande agradecimento A Antônia Principalmente E no momento atual O Elias Que está ajudando o Antônio Mais diretamente O Elias mora No extremo da Zona Leste Um rapaz dedicado Amém A Antônia cuidou De parentes doentes A vida toda A vida toda Antônia Eu vou te falar Então Eu me emociono de falar Então domingo agora Dia É 23 Fábio Quinta Vinte Vinte e três Vinte e três Quinta, sexta, sábado, domingo Vinte e vinte e vinte e vinte e três E a Pompé Vai oferecer para você Um café da manhã Irmã Irmã Você ouviu Você vai tomar um café da manhã De graça Na nossa igreja Vamos montar Um auditório bonito Então Então vamos de novo Domingo agora Vinte e oito anos Do nosso grupo de louvor Deixa eu falar com mais calma Vinte e oito anos Eu estou cansado Chegando do mato Grosso Vinte e oito anos Do nosso grupo de louvor Vai ter um culto especial Domingo agora Eu vou estar presente Estou com saudade Do culto de domingo Domingo passado Eu estava Na região ali de Cuiabá Varsa Grande Eu estava no mato grosso Domingo passado Mas foi o culto do domingo Foi uma bênção Uma bênção Graças a Deus Deus abençoe a nossas vidas Conto com você Evi Ronaldo Amém Na equipe sempre Talvez reveza com alguém Com você E o Flávio E outros queridos São titulares aí Então domingo que vem Eu estarei no culto Não é que é a minha presença Eu estou dizendo que eu estou com saudade de vocês Porque no outro domingo Eu estarei no mato grosso do sul Mais uma viagem Domingo passado Mato grosso No outro Mato grosso do sul Depois passa mais duas semanas Vou para a África Prego em Luanda Capital de Angola Seminário Internacional Bíblico Já tem o tema Que tem a ver com a Bíblia E a psicologia Quero ver se Deus me dá uma boa mensagem Vou pregar no Seminário Internacional Em Angola África E na outra Vou para Minas Gerais Na nossa convenção Uma agenda bonita Esse ano Bonita Bonita Então domingo agora Te convido Para este culto 28 anos Do grupo de louvor Vai ter um café da manhã especial Outra coisa O mover de Deus Vamos de novo Põe para a minha Olha a Lua de Renda aí Porque o assunto é É muito Antes que você coloque Esse programa hoje É gravado Amém 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 Sempre a minha marca registrada é essa Hoje é terça-feira Não é isso? Para quem está ouvindo Sim Então para quem está ouvindo Nós gravamos Ontem Ontem Segunda-feira Então para quem está ouvindo Vamos falar bem firme Sem gaguejar Para ter firmeza Eu gosto de ter firmeza Para falar com os irmãos Então você está ouvindo O programa Hoje Terça Hoje Nós gravamos Para você Ontem Segunda-feira Segunda-feira Para nós Hoje é segunda E hoje Para nós segunda Para você terça Gravamos Ontem Acabou de ter agora Um mover de oração Que foi uma bênção Eu estou emocionado E vocês dois? No começo da semana Segunda-feira de manhã Parecia um sábado Estava chovendo aqui em São Paulo Garoando Garoando De novo Fala, desculpa E veio muitas pessoas aqui Para orar Para orar Porque É claro que se um dia tiver Três, quatro, cinco Vamos orar Mas como estava hoje É melhor Sim, claro Então, de novo Hoje é terça Para quem está ouvindo É isso, Mourinho? Exatamente Gravamos esse programa Ontem Segunda-feira Então, para você Que está ouvindo Hoje é terça E ontem, segunda Teve o Mover de Deus E foi Espetacular Especial Foi demais Muita gente Muita gente Eu acho que foi a maior Segunda-feira até hoje Então, solta o dinheiro de renda Para a gente dar o aviso completo Cheguei Ao formato final Do Mover de Deus Igreja em constante oração Uma igreja vitoriosa Vamos falar junto o slogan Vamos Igreja em constante oração Uma igreja vitoriosa Todo dia Todo dia Vai decorando Vai guardando De que dia, Mão Flávio Fernandes? De 1 a 20 De cada mês De cada mês Julho Vai ter de 1 a 20 Setembro De 1 a 20 Novembro De 1 a 20 Fevereiro de 2024 De 1 a 20 também Se Jesus não voltar Março de 2025 De 1 a 20 Todo mês De 1 a 20 De 1 a 20 Todo mês Espalha Brasil Espalha Espalha crentes Espalha na igreja Espalha simpatizantes do evangelho Aqui na Pompeia No local especial No subterrâneo Aqui na Pompeia No lugar especial No subterrâneo Todo dia De 1 a 20 De cada mês Mover de Deus Agora é oficial Nunca mais vai parar Até o apocalipse Até a volta de Jesus Pastores de 20 a 30 Uma pausa Uma pausa Para mim Para a equipe Para a igreja Uma pausa Ah, mas eu só posso Dia 25 Vem, irmão Você vai descendo No subterrâneo Vai orar sozinho lá Você ir Sozinho não Os anjos Mas a equipe Oficialmente Eu Estando em São Paulo Vou participar todo dia Vamos lá bem forte Dos dias De 1 a 20 De cada mês Então vai ter uma pausa Quinta-feira agora Quinta-feira Vai ter quinta-feira Já teve hoje Vai ter amanhã Terá amanhã Quarta-feira Terá quinta pausa E domingo Culto especial 28 anos Do grupo de louvor 28 anos Do grupo de louvor Domingo Com lindo café da manhã Uma música de louvor a Deus E queremos pregar mais Jesus Senhor Me achego a Ti Oh, dai-me alívio Mesmo aqui O Teu favor Estende a mim Aceita um pecador Eu venho como estou Eu venho como estou Porque Jesus Por mim morreu Eu venho como estou As minhas culpas grandes são Mas Tu que não morreste em vão Me podes conceder perdão Me podes conceder perdão Aceita um pecador Eu venho como estou Eu venho como estou Porque Jesus por mim morreu Eu venho como estou Sim, venho agora Redentor Só Tu, Jesus, és meu Senhor Oh, vem salvar-me com Teu amor Aceita um pecador Eu venho como estou Eu venho como estou Eu venho como estou Porque Jesus por mim morreu Eu venho como estou Para você que ama este programa e quer que ele continue no ar Banco Itaú, agência 0713 Agência 0713 Conta corrente 40611, dígito 4 Conta corrente 40611, dígito 4 CNPJ 43289578, mil ao contrário, dígito 12 CNPJ 43289578, mil ao contrário, dígito 12 Chave PIX 1199008578 1199008578 Muito obrigado, irmão e irmã que anotou a informação do PIX, do banco E desculpe, mas eu infelizmente tenho que falar isso Fica chato o programa, eu não gosto Quem tinha aquela conta antiga do Bradesco Ela não vai servir mais para você mandar oferta para o programa O Banco Bradesco aqui da Pompeia, ele mudou o endereço No que ele mudou o endereço, Mourinaldo? Ele mudou a agência e a conta Então, se você ouvinte tinha aquela conta antiga do Bradesco A sua oferta não vai chegar para o programa E me parece que eles não informam a nova conta Então, para você saber Aí, eu já vou querer começar a dar no programa de hoje Eu vou te dar, ainda até o final do programa A nova conta do Bradesco Eu não gostaria, mas Eu não gosto Eu mesmo me critico O programa fica feio Eu quero pregar, irmão Quero pregar, meu Deus do céu Mas eu tenho que fazer isso Então, quem tinha aquela conta antiga do Bradesco Primeiro Eu prefiro que você oferte nessa conta do Itaú Eu estou sendo claro Mas se você quer continuar no Bradesco Que eu prefiro que não Então, eu vou dar para você Daqui a pouco a conta nova, tá? Evangelista Flávio Fernandes Continue, então Mateus 17, 24 a 27 Jesus Provê O suficiente Vai Pega uma oferta Uma oferta Vai pegar uma moeda Desculpe Uma moeda na boca do peixe E paga o imposto Nesse texto que nós vimos, irmãos Havia um problema a ser resolvido Jesus Propõe a Pedro Pedro, para quem ligou o rádio agora Qual o problema? Que Jesus Chega A Cafarnaum E lá Estavam cobrando Imposto De duas dracmas E perguntaram Para Pedro E o mestre de vocês Vocês não vão pagar? Aí teve todo o diálogo E Jesus falou Para encerrar a conversa Para não escandalizar ninguém Vamos pagar Vai lá Joga um anzol O primeiro peixe que você pegar A moeda está na boca Não tinha dez Porque eu quero que você entre Nessa parte que você não entrou ainda E Mourinaldo Não tinha dez moedas Tinha uma E pegaram essa uma E pagaram as dracmas Tema da mensagem Jesus provê o suficiente Os dois pregadores Então havia um problema a ser resolvido Jesus propõe a Pedro E precisa ter fé para fazer o que Jesus propõe a Pedro Vai no mar Lançou azol Tira o primeiro peixe que subir Abrindo-lhe a boca Encontrarás um estáter Uma moeda Toma-o Dá-o por mim E por ti E o problema está resolvido Ora Jesus fala para Pedro Pedro Vai lá no mar pescar Nesse peixe não vai ter lá Uma barra de ouro Onde você vai pegar Vender essa barra E todos os seus problemas Estarão resolvidos Pelo resto da sua vida Vai ter muito dinheiro Ah acabou Seus problemas estão resolvidos Para o resto da sua vida Você vai pegar uma barra de ouro Na barriga da baleia Pronto Porque a barra de ouro é grande Então tem que ser um peixão Não É um peixe E uma moeda Uma moeda Vai lá Pedro Não vai ter um diamante Um diamante precioso Na boca do peixe Milhões de valor Que você vai vender Esse diamante Por milhões E todos os seus problemas Pegam o anzol Resolvidos Pega um peixe E na boca dele tem Uma moeda Que vai resolver Este problema Perceba que Deus Ele é constante No deserto Quando os hebreus Estavam lá no deserto E estavam com fome Parabéns pela lembrança Deus mandou o que? Maná Maná Pro dia Isso Se não comer estraga Exatamente Não guarda Não guarde Não junte Exato Coma Se satisfaça Do dia No momento Exatamente Não guarde O pão nosso De cada dia Nos dai Hoje Foi exatamente Então vocês percebem Que Deus Ele é constante Ele é o mesmo Eu sempre falo Jesus Cristo É o mesmo Ontem E hoje E sempre Aquilo que valia Para o passado Vale para hoje Da mesma forma Como aconteceu Com a moeda Ele pegou A moeda No peixe E exatamente Aquele valor É o valor necessário Sem sobra Não houve sobra Não houve Sobejar Não houve Porque muitas Muitas vezes Nós queremos Prosperidade Exatamente Prosperidade Para pagar Todas as nossas Dívidas Pagar todos os nossos Problemas Eu estou dizendo Que esse texto Tem 22 mensagens Acabou de aumentar Para 25 Porque a mania De hoje Do evangelho É prosperidade Sim A mania Hoje é ser rico Vocês deveriam fazer Toda semana Vocês Uma viagem Como eu acabei De fazer Eu chamaria Que eu fiz Uma viagem Quase missionária Porque eu fui Para o Mato Grosso Que é um dos lugares Mais simples do Brasil Apesar de ser Lindas cidades E lá eu conheci O missionário Martinês Que ele prega O evangelho Na tribo Chavante Chavante E ele me deu Uma gravata Chavante Não é que ele me deu Uma gravata Um golpe de judô Um golpe de judô Não É o Como chama É o utensílio É o complemento Masculino Acessório E a gravata Chavante É uma pena De ave Claro É uma pena Marrom grande Ela está na ponta De um barbante Você amarra No pescoço E ela fica de pé Atrás da nuca É a gravata Chavante Eu ganhei Uma gravata indígena Então Esse pessoal De tribo De selva Não tem prosperidade Não tem carro Não tem riqueza E a grande mania Do evangelho Hoje Irmão Se você der Uma sacudida Na igreja evangélica Ela está bem fora Não toda Mas grande parte Da igreja evangélica brasileira Fechou a Bíblia O que se associa muito Eu sou abençoado Quando eu tenho muito Quando eu tenho carro Quando eu tenho apartamento De milhões de dólares Quando eu viagem Todo ano Quando eu faço um monte de coisa Aí eu sou o próximo Eu sou abençoado A rapaziada fechou a Bíblia É o que eu falei Nova teologia deles Para eles é o point Eu estou bem Porque eu estou Com condições Deus me abençoou Tem igrejas E estão cheias Que reconhecidamente A mensagem lá É prosperidade E só Não tem uma segunda Não tem sobre caráter Sobre honra Sobre família Só tem uma Só tem uma Prosperidade Receba Receba Jesus diz para Pedro É um peixe Uma moeda Uma moeda Como é que você falou Não estão resolvidos Os problemas Todos os problemas Para o resto da sua vida Você vai pegar Essa moeda E vai resolver O nosso problema Que é pagar Quatro dracmas Essa moeda Cobre esse problema É um problema pontual Foi resolvido Ninguém poderia falar nada O que já foi feito Ninguém poderia falar Como o pastor falou Alguém depois vai falar Alguma coisa Não Foi cumprido O que tinha que ser feito Sim Da melhor forma De que forma Sem sobrar Foi pago exatamente O valor necessário Para aquilo Não teve o a mais Ah vai sobrar Exato Vai ter o a mais Vai sobrar Eu sou próspero Eu sou abençoado Eu posso tudo E serviu como exemplo Para outros discípulos Que ao verem Essa ação Podiam pensar assim Nossa então Jesus Ele pode trazer Muito dinheiro para a gente Sim Ele pode Ele tira moedas de peixe O que pensou Imagina O que poderia ter levantado Na mente dos outros Falar assim Puxa Pera aí Temos uma coisa Uma fonte de renda Aqui extra Podemos obter De um peixe Conseguir uma moeda Acabou de nascer A 26ª mensagem Nesse texto Como estão olhando Jesus Diferente hoje Judas olhou para Jesus Para ter 30 moedas De prata Ali está a minha fonte De renda Minhas 30 estão garantidas Ali por Jesus Ele já tinha outros olhos Para com Jesus Sim Vamos partir para o final Do programa Eu vou Dar uma repassada Aqui nos convites E cada um dos irmãos Vai ter um tempo À vontade Para fechar a mensagem Vou deixar o mover de Deus Um subterrâneo Por último Amanhã temos a tarde Da adoração Querido irmão Marilena Salme Irmão Sérgio Salme Irmão Estelopes Creio que o irmão Moisés Estará presente Rodrigo Não sei O irmão Moisés Tem os seus trabalhos Mas pode Ajuda E a irmã Vanda Que é uma bênção A vanda É um exemplo É um exemplo Como situações complicadas Estar na igreja Como todos Como toda a equipe Quinta-feira Então amanhã à tarde Duas e meia À tarde da adoração Quinta-feira tem um culto de oração E eu quero estar Com você orando Eu estava no Mato Grosso Nesse final de semana Estou de volta à igreja Nesse domingo Eu estarei na Pompeia pregando Estarei 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 Com toda a certeza Só na outra Que eu vou para o Mato Grosso do Sul E na outra Vou para a África Só em agosto Em agosto Para a África Você tem aí Mato Grosso do Sul Qual é o dia Vê se você acha para mim Você está com a agenda aberta Se demora Dia 5 e 6 de agosto Dia 5 e 6 de agosto Então Nesse próximo final de semana Eu estou na Pompeia Que é A conferência Os dois Eu tenho dois seguidos Da Pompeia Ai que alívio Então Vem direitinho para mim Qual o próximo final de semana Depois da conferência 23 23 Abre para mim Corre lá Abre lá Está acabando o programa Isso Vamos lá Então Tá bom Mato Grosso do Sul É 5 e 6 de agosto Então os próximos dois finais de semana Eu estarei na igreja Graças a Deus Depois eu vou para a África E depois Minas Gerais Tenho dito Estou com uma agenda bonita Estou com uma agenda bonita Amanhã tem tarde Da adoração Já falei Quinta-feira culto de oração Sábado A conferência missionária Se inscreva É de graça É de graça Cinco palestras de graça Vai vir sobre missões 22 8 3 29 39 Se inscreva Agora Para participar sábado A Pompeia vai oferecer Um café da manhã delicioso E depois o almoço É por sua conta Porque é de graça Não temos condição De pagar o almoço Porque ninguém está pagando nada É de graça Se inscreva agora Telefone para inscrição 22 8 3 29 39 Pode ser de novo Marino? 22 8 3 29 39 E domingo agora é o culto especial 28 anos do grupo de louvor Domingo 10 horas da manhã Venha participar Desse culto especial Do aniversário Do nosso grupo de louvor Chega um pouco mais cedo Vai ter um café da manhã Especial Para todos aqueles Que quiserem participar Tem um café da manhã E depois nós teremos Um culto de louvor Especial dos 28 anos Do nosso grupo de louvor Então é domingo agora Domingo agora Então que bom Vimos aqui uma boa notícia Que é ao vivo No programa aqui Aliás quando gravamos Que eu vou estar na Pompeia No próximo domingo E no outro também Eu vou estar Dois domingos seguidos Isso me Me alivia muito E Aí eu vou casando A minha agenda Viajando para esse Brasil todo No ver de Deus Está Confirmado Todo mês Do dia 1 Ao dia 20 Com muita clareza Moinaldo Como acabou de falar Parabéns Todo mês Do dia 1 Ao dia 20 Dia 20 Inclusive Inclusive Aí tem uma pausa Não é o Fábio Isso Eu gosto da palavra pausa Porque pausa Não significa que está acabando O nome já diz É uma pausa A partir do dia 21 Até o final do mês A pausa A pausa A igreja dá um descanso Eu também Porque eu me envolvo demais E aí volta Todo mês Do dia 1 Ao dia 20 Espalha Amanhã quarta Tem mover de Deus Sim Quarta-feira E eu estarei amanhã Como algum obreiro ou obreira Quinta-feira dia 20 Terá Terá Vai ter dia 20 Terá Sexta não Aí tem a pausa Aí começa a pausa Devagarzinho Vai todo mundo decorar Vamos falar Fernandes Esse é o comentário final Queridos irmãos Jesus Provê O Suficiente Para as nossas vidas Se nós tivermos fé Nós crermos Nós continuarmos Seguindo A sua palavra Aquilo que ele nos ensinou No momento certo Jesus vai sanar Esse problema Aquele outro Aquele mais adiante Porque ele provê O suficiente Em nossas vidas Deus é bom Em todo o tempo E ele proverá Nas nossas vidas Conforme as nossas necessidades Ele sempre Nos dará Algo que precisamos Talvez A gente comece A pedir coisas a mais Mas ele sabe Exatamente Na medida Em que nós precisamos Porque o a mais Pode nos fazer mal Pode nos fazer mal A paz do Senhor Irmãos e irmãs Amanhã tem Mover de Deus No subterrâneo Oito da manhã Meia hora Te espero lá Pastor Paulo Lutero de Melo O ministério A serviço Do louvor a Deus O que é 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 o que